Fala galera, beleza? Morogero na área, bora pro Bom Dia Análise, aí o Bom Dia Notícias já saiu, você acha aqui no primeiro comentário, junto com outros vídeos ali abertos ao público e também os vídeos exclusivos a membros do canal, se você não virou membro do canal, está esperando o que? Menos de um real por dia, conteúdo exclusivo todo dia, depois aqui do Bom Dia Análise nós teremos aí nosso Bom Dia Especial para Membros, muito mais direcionado. E também temos vídeos de ontem, inaugurei ali semanalmente agora, marcações para mini índice e mini dólar para membros do canal, pra você que gosta de um day tradezinho aí, ou até um swing trade em mini índice e mini dólar, fica de olho. Então vem comigo, que depois da vinheta a gente começa aqui o nosso Bom Dia Análise. Bora lá então, nós temos o IBR3 no dia 8 de julho, que foi na quinta-feira, com um leve aumento ali para 125 milhões, perceba que os nossos aluguéis ali estão oscilando ali nessa faixa dos 120 a 140 milhões de alugados, tá bom? Com quedinha de 1.53 ali, não é o melhor, de 4 centavos para 1.53 na cotação da nossa querida Oi, né, que deu essa quedinha chata, mas todo mercado deu, né, pelo menos a Oi se manteve ali acima do 151, tá bom? Não chegou nem a tocar, né, chegou a tocar no 152, tá? Oi BR3, 128 milhões de volume, 2,55% de queda, expectativa de uma retomada agora, nessa semana aí, falamos um pouquinho sobre a retomada aí no Bom Dia Notícias, se você não viu, dá uma olhada lá daqui a pouco, aqui depois desse vídeo, né, já aproveita e deixa o like lá também, mas o Ezinho aí, lógico que é longo prazo, lógico que tá numa região muito interessante de ponta de compra, tá? Quem comprou topo lá no I60, agora azar, tá bom? Agora é focar em longo prazo aí, e a comprinha correta era aqui embaixo, no I51, né, já tinha até um percentual de alta legal aqui para entrar na carteira, no bolso, para colocar no bolso, mas o Oi BR3 aí, ainda muito barato, ainda com muita oportunidade, na minha opinião, e focado a longo prazo, não adianta entrar aqui esperando que o negócio decolhe aí, amanhã, por exemplo, tá bom? Calma, tá bom? Calma, mas os aluguéis aí não mostram muita coisa, tá? Nós temos uma IRB, que também tá no Bico do Corvo, lá no 1557, bastante gente chocada aí com a cotação de IRB, 724 milhões de alugados, né, e o preço médio lá no 592, tá bom? Entra uma pressãozinha de aluguéis ali na IRB, e quem se preocupa com isso é quem não tá sabendo do case da empresa, tá bom? 1,42% de queda, 81,2 milhões, deixa eu ver o volume da Oi aqui, ó, 128, né, IRBzinha tá ficando pra trás no quesito volume, tá bom? E a expectativa de uma retomada pra alta aqui até existe, tá? Tem um padrozinho de reversão aqui na nossa querida IRB, ela já afundou o suficiente, chega de afundar, né? Gráfico semanal tá feio pra caramba, gráfico mensal de julho aqui, junto com junho e maio, é só queda, né? E a expectativa de uma retomada ainda existe no ativo, tá bom? De repente é um bull trap aqui, bear trap na verdade, né, uma armadilha de vendidos aqui, de repente o negócio volta a subir bem forte, tá bom? Então de olho em IRB, case convincente, reestruturação convincente, seguimos posicionados na nossa querida IRBzinha, e o foco é no longo prazo, olha lá que bela spinning top lá no fim do poço lá, no fundo do poço do ativo, tá bom? O aluguéis deram uma subidinha, meio chata, né? Mas nada absurdo, o problema é que vem subindo de pouco em pouco, tá bom? Mas o foco é no longo prazo, como eu falei, IRB demanda paciência igual Cogna, né? 4,14, 3 centavos de queda, o volume também aumenta ali seus 12 milhões para 722, o preço médio no 4,52, tá bom? Então nós temos ali 38 centavos de distância do preço médio dos vendidos para o preço médio atual aí do ativo, o preço da cotação do ativo. Cogna, 0,72%, também deixa ali um spinning topzinho, meio martelo, meio doji, né? Perceba a junção, né? Meio que uma cruz, né? E começa a rezar aí porque tá numa LTA, LTAzinha ali, que serve como suporte junto com o 4,07, na minha opinião, um belo ponto de compra aqui para Cogna, tá? Quem não se posicionou ainda em Cogna, tá aí uma bela chance, uma bela oportunidade, se retoma ali o topo de junho, né? Nós temos 18,5% de alta, tá bacana para um percentual aí de um mês para o outro, tá bom? Então de olho em Cogna, bela derretida, derrete com todo o mercado e aí a gente sabe muito bem o porquê, né? Estabilidade política econômica com reforma tributária, CPI, corrupção, tá tudo meio complicado no Brasil, mas acho que já deu aquela corrigida legal, Cogna aí, um belo indicador é essa LTA de ponto de compra. Se você confia, mete compra, se não confia, fica de fora, muito simples, tá bom? Então, Cogna seguimos tranquilamente posicionados lá na carteira pública e na carteira privada também, 722 milhões de volume aí para Cogna na ponta de aluguéis, tá? Gafisa também no 4,31, sofre um deságio meio chato, preço médio no 4,64, 36,5 ali o volume financeiro de aluguéis, hein? De olho em Gafisa, vamos dar uma olhada em Gafisa aqui, Gafisinha, 2% de queda, Spirin topzinho em cima do 4,28, um pouquinho abaixo ali do 4,41, fez aquele gap de baixa tranquilo da quinta-feira e aí até falei um pouquinho sobre construtores ali lá no Bom Dia Notícias, dá uma olhada lá para você ver, mas temos aqui um pontinho de compra também para Gafisa, não é recomendação, é claro, mas deixa um padrão de reversão interessante em nossa querida Gafisa com 31,7 milhões. O gráfico semanal não deixa nada muito absurdamente escancarado, mas também meio que um Spirin top gordinho aí para uma alta, LTBzinha ali, tá bonitinha para ser tocada e é só a primeira, né? Depois tem uma segunda LTB ali para ser buscada. Gafisa aí é sempre bom deixar no radar, sempre uma boa opção na minha opinião, né? Ela se move com bastante ímpeto quando ela quer subir, né? E por enquanto ela não demonstra um aumento de alugados que assusta, né? Um leve aumento de aluguel aí na Gafisa, que já é meio estático, talvez esse aumento de aluguel aí seja um sinal amarelo, mas siga tranquilamente posicionado, tá? JHSF no 693, personagem no 7,45 e volume de 123,4 milhões, tá bom? Esse 693 aí foi o fim do poço, né? O fundo do poço para o ativo, rompeu o mínimo, mas chegou a bater no 684, voltou para uma LTB, também deixa o Spirin top, também deixa lá um padrão de reversão no fundo do poço, por isso que a gente acredita numa retomada essa semana de algumas ações para alta, tá bom? Uma alta que talvez não engula toda essa queda de junho, mas que deu uma melhorada aí na cotação desses ativos, 2,53%, 39,5 milhões ali de volume, e o ativo está numa boa ponta compradora, na minha opinião, né? Mas tem que lembrar que deu uma bela de uma afundada na nossa querida JHSF. VEVAR3 na tela, 14,85 também deu uma corrigida, 15,32 ali no preço médio dos vendidos, e aquele 2,019 bilhões ali de volume, tá bom? VEVAR3 aí, né? O varejo acabou dando uma corrigidinha também. VEVAR3 bem esticadinha, né? Ela vem com muito sucesso aqui de alguns meses para trás, para frente, né? De maio, junho, e aí dá uma corrigida agora em julho, bem tranquilo, nada muito absurdo. Também deixa padrão de reversão, respeitou ali o 14,71, tá perto de uma LTA. Na minha opinião, o VEVAR3 aqui também tá num momento interessante para a ponta compradora, para quem queria comprar ali perto do 15,70, valeu a pena esperar um pouquinho, tá vendo? E claro, quem não esperou, tem a chance de aumentar a posição, trabalhar uma posição e focar a longo prazo. Eu não acho muito interessante o trabalho de posição tão precoce assim, com apenas 8% de queda. Mas se você quer aumentar sua posição em VEVAR3, se você seguiu muito bem os conselhos aqui do canal, né? Entrou pequenininho, pequenininho, e se você quer aumentar um pouquinho sua posição, manda bala. Só cuidado para não se alavancar demais, tá? Mas VEVAR3 aí, deixando um padrão até parecido aqui com o começo de junho, depois subiu ali os seus 10%, de repente sobe aqui mais um pouco lá para o 16,57, o ponto mais importante aí de VEVAR3 a ser buscado e rompido. De olho em VEVAR3, gráfico semanal deixando aí uma quedinha, mas a expectativa é de alta para o ativo nos próximos semanas e meses, tá bom? E aí nós temos uma Magalu, é no 21,92, acho que das varejistas foi a que mais segurou, 21,08 o preço médio dos vendidos, só que o volume aumentou um pouquinho, ó, 1,665 bilhão, né, de alugados, tá bom? Magaluzinha aí, que segurou 0,41% de queda, o gráfico ali ficou um pouquinho mais interessante, respeitou o 21,61, né, e temos quatro semanas de alta para a Magalu, né? Vale a pena comprar agora? Só se você acreditar muito no R$23,00 para fazer um tradezinho curto, ou nos R$26,00 ali do BTG, tá bom? 18,87% aí até lá, tá bom? Acho que já meio que perdeu o bonde, né? Já era para ter entrado lá embaixo, ou durante maio, junho aqui, quando eu estava dando oportunidades de repique, é que a galera fica com medo de entrar comprando numa queda, tem que abrir o olho aí, tá bom? R$390 milhões de volume, Magaluzinha aí, quem está dentro, acho que é só segurar, quem está fora, veja bem se vale a pena entrar, se você sabe onde você está se metendo, e bola para frente. Nelgrid nos R$7,00 também segurou legal, o volume dá uma recuada para R$8,6 milhões, é um bom sinal para Nelgrid, hein? que apesar aí do mercadinho vir batendo em todo mundo, aí Nelgrid deu uma bela de uma segurada, deixa eu jogar para a direita aqui, ó, Nelgrid deu uma bela de uma segurada, fechou acima do R$6,98,00, no próprio aftermarket se manteve, subiu um centavo, inclusive, R$24 milhões de volume, deixou meio que um padrão para continuar uma alta, né? Ou seja, tudo isso foi uma correção, a expectativa é de alta em Nelgrid agora, ainda mais se o mercadinho der uma animada. Redução de alugados, está bonito, retomou ali o R$6,98,00, quem não comprou lá embaixo agora, vai ficar a ver navios, ou comprar uma região um pouquinho mais perigosa de compra. Quem comprou no fundo do poço, está rindo à toa, né? Com certeza. Mas Nelgrid a gente já vinha monitorando aqui, fiz até um vídeo especial ali, na quarta-feira à noite, sobre Nelgrid ali, ou foi na terça-feira, não lembro agora, tá bom sobre um hater, né? Mas foi engraçado. E aí Nelgrid agora é foco no longo prazo, ainda mais com essa LTB rompida, né? Só cuidado com a LTBzinha rompida, que pode voltar a ser uma região de suporte, tá bom? Claro que eu tracei essa LTB de qualquer jeito, tá? Nelgrid, na minha opinião, ainda é ponta compradora, mas fica um pouquinho mais caro para quem não pegou lá na baixa. A L3, 10,34, preço médio no 10,21, 207 milhões de volume financeiro de aluguéis, ou seja, deu uma leve, bem irrisória recuada aí. A L3, ela se mantém muito bem também na semana passada, 0,68 na própria quinta-feira de queda, respeito ao 10 reais, eu diria que o 10,77 é logo ali, voubear essa semana ainda, e depois o 11,51, né? Com 11% de alta ali, de olho em a L3, 30,48 milhões de volume, e engolfou ali a própria quarta-feira, que não foi um engolfo de uma quarta de queda, mas socou compra aí, nossa querida L3, quem está posicionado, aprenda a surfar a alto, não crie ansiedade para sair de L3, tá bom? A não ser que o lucro já te apeteça aí, e que mesmo que continue subindo, você não fique com aquela dor de iniciante ali, aquela dor de corno, de ter vendido antes, beleza? Aí nós temos o local web no 25,23, o preço médio no 26,46, e o volume de 342 milhões de alugados, dá uma recuada, né? É, tá bom? Local web também, um case aí um pouquinho mais para longo prazo, há preço-alvo de 37, falamos sobre isso na própria quinta-feira, mas também há um preço-alvo de 16, cuidado, está até marcado aqui no gráfico, se você não viu, dá uma olhada aqui no primeiro comentário, que o vídeo está aí, bateu numa LTV, quando bate numa LTV, é ponta de compra, e tem que lembrar o contexto, né? Quinta-feira foi um dia de desastre no mercado financeiro, e esperando uma retomada aí, desse mercadinho, você tem uma ponta de compra para o local web, tá bom? E aí nós temos o tipo 3, 3,31, o preço médio de 3,52, e o volume, que dá uma recuada para 13,8, nada muito convincente, mas o tipo 3 aí, mesma história da local web, move com bastante volatilidade, o ativo voltou forte para o 3,29, segurou, expectativa de alta, pode ser que sim, tá bom? Pode ser que sim, e aí nós temos aí, o 3,70 até o 10,65, ali nós temos, ou até o 3,31, nós temos 10,65% de queda na carteira pública, que deu uma afundada bruta aí, nos últimos tempos, tá bom? Tipos 3, 16,3 milhões, pode ser a ponta de compra, só cuidado onde você está colocando o seu dinheiro, tem que saber, que você pode perder tudo, tá? LTBzinha ali a ser tocada, LTAzinha a ser tocada, de repente uma espera ali na LTA, você tem um trabalho de posição um pouquinho mais convincente, de Oriente 3, e aí nós temos 4,61% de queda, só na quinta-feira, tá bom? Fica de olho aí, bom dia para você, assiste lá o Bom Dia Notícias, outros vídeos aqui no primeiro comentário, se não virou membro, está esperando o quê? Deixa o like, se inscreve, e aí daqui a pouco tem bom dia para membros do canal Resenha Especial, tamo junto, amo vocês! a gente,